São seis e trinta, seis e vinte e nove, não sei se vai aparecer no vídeo, seis e vinte e nove da manhã agora, acho que não vai aparecer. Enfim, são seis e vinte e nove agora. Eu já acordei cinco, cinco e quinze, fui meu banho, fiz meu café e logo em seguida vim para o computador e aí falei, quer saber, tem uma prova de certificação que eu estou a tempo já para fazer, mas não gosto de fazer não, tá? Enfim, eu quis fazer e fiz. Isso você vai ver logo em seguida, é uma certificação em WordPress, em criação de sites com WordPress, então isso vai teoricamente mostrar, né? Essas coisinhas bestas, mostrar que você sabe isso, sabe? Aquilo ou outra, essas porra bestas aí. Eu particularmente não creio que isso valha muito, muito. Tem um pedaço de papel escrito, é fulano de tal, é habilitado, é blá, 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 blá. Isso pra mim, cara, bullshit, baboseira. Pra mim, o que mais vale realmente é você, é a prática que você tem. Prática, prática. Senta aqui, bota a mão no mouse, bota a mão no teclado, olha pro monitor e faz. Isso eu amo, sobretudo no mercado de tecnologia. Mas enfim, como é uma prática, uma prática de mercado, infelizmente isso ainda se cobra. Eu fiz questão de fazer essa prova, essa certificação no WordPress, fiz em 12 minutos, tá? Enfim, eu vou deixar você com o vídeo agora, mas não é pra aparecer, não é pra ah, quer se mostrar, não é isso não. Eu particularmente não creio que essa bosta valha para merda nenhuma. O que vale é o teu caráter, é o que você faz, é o que você empenha e, particularmente, de novo, eu acho que teu erro vale muito mais. Eu tive três errinhos só, mas eles valeram muito mais do que os 27 acertos que eu acertei. Porque aqui, ó, é na pemba que você se vê, que você vê a tua fragilidade. São os três errinhos. Ah, isso errou três. É aí que tá o problema. É aí que você busca o ponto de melhoria. Bom, eu vou te deixar então com a... Eu vou acelerar o vídeo, tá? Pra você não ficar vendo, foi 12 minutos, mas eu consegui agilizar, acho que pra dois minutos. Tá bom? É isso. Então, fica a dica aí. E não creia em certificados de papel. Creia na tua força de vontade de sentar, aprender e botar aqui, ó. No fim do vídeo, eu vou botar uma mensagem. Vê essa mensagem e grava ela pro resto da tua vida. Paz e luz. Paz e luz. Paz e luz. Paz e luz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto